E aí galera, tudo bom com vocês? Ó, tô novamente com o Edson e aquela saveira top aí que vocês gostam pra caramba Então, é o seguinte, antes de começar esse vídeo Ó, vamos deixar um like, vamos fazer uma meta de 5 mil likes aí Que foi trampo aí, é o seguinte É... a gente tá fazendo agora o upgrade aí Vamos botar mais um grave, não é isso? Mais um médio, mais um drive e mais um tweeter Então, acompanha aí A gente tá indo agora lá no Pilar, isso interior aqui A gente vai lá na equipadora do Pitbull Pitbull fez uns preços aí, show de bola, cara Aí o que acontece, vamos montar lá, terminar no caso o som da Saveiro E também tem aqui um agradecimento aí, o Will, saúde Que... Parceria topada aí, chegou junto aí pra gente aí Chegou junto aí pra ajudar a terminar a Saveiro Então, galera, acompanha aí que eu vou mostrar o passo a passo lá A gente vai montar o som lá, tá bom? Valeu! Ele tá chegando aqui no Pitbull Tá aqui, ó O Pitbull tem uma caminhoneta aqui, vou pedir pra ele tirar essa porra Chegamos aqui no Pitbull Bota essa porra aí Vamos aí, ó Tá aí o Pitbull de vermelho Puxando a lâmpada dele Então, galera, chegamos agora aqui no Pitbull Então, Pitbull aí, a parceria aí com o canal fechado O que que aconteceu? É, a gente falou assim Vamos aumentar aí o som da Saveiro Aí eu conversei com o Pitbull, ele falou Olha, Isaac, vem aqui que a gente faz o melhor preço aí, tá bom? Então, ele disponibilizou aqui o que tava faltando Vou mostrar pra vocês aí o que tava faltando aqui na Saveiro Galera, é o seguinte Tá aí, ó A Vulcano 3.8 Tava faltando no projeto Cabaco toda Tá o ST400 aqui Aí, show de bola E tá o médiozinho aí Que a gente conversou a semana todinha Tava pesquisando aí E o escolhido vai ser ele O Hard Power De 10 polegadas Tá vendo aí? Olha o bichão aí, galera Show de bola Esse não tá não com aquele negócio Aí, tá show de bola Zero cabaço O que que a gente vai fazer? Vamos montar eles Vou mostrar pra vocês a estrutura e o equipamento que a gente vai usar Então, galera, o projeto é esse aí, ó O que que a gente fez? A gente só aumentou o projeto No caso, fez o médio completo Sem divisão Porque daí, quando ele tiver no dia a dia, tá ligado? Ele pode tá utilizando só um grave Ou tá utilizando outro grave aqui Um evento, algo assim Olha como é que ficou Tá aqui é o painelzinho de módulo Tá utilizando duas baterias novas, tá bom? De 150 Olha aí, ó A gente adquiriu esse módulo aí Num projeto antigo Conseguiu esse ST400 Tá bom? Vou mostrar aí também Aqui não tem nada não Então tá aí, velho A loja do Pitbull aí, galera Aqui, aqui lá Vou mostrar daqui a pouco pra vocês O equipamento que tem aqui Fazer aí, né? Tá aí, vamos começar a mão de obra aqui E botar o negócio pra gerar Agora você vai fazer aqui a friação Caixa grande da boba da plástica Eu acho que agora vai ficar bom, grave Tá aí a caixa de médio Caixa de Nicola também O cabelinho que sabe pra que ele O livro nem é da feira da moda A hora que chega aqui de trabalho Olha aí Olha o cabeamento aí De 50 milímetros Com o grave De 21 para o TES Galera aí na caçamba do Pitbull Triton Vamos ver se o negócio estoura mesmo Aí, ó É que é fechado o negócio Caixa da boba da prática É, macho, vou dar uma soda aí, né? Mas aqui é só por enquanto, em casa aí que eu vou dar o grau mesmo Fazendo agora a piação aqui, galera Olha aí a divisão aí Aí tá certinho, joga pra frente Aí E aí? É, se você ficar mexendo Bora, meu amigo, olha a hora Aí, mostra aqui os produtos aqui da loja, galera Tem os Rad Power, né? Tem essa nova linha aqui, que é Rad Power, que deve ser o de 12 Isso mesmo Tem essa nova linha da Triton aqui Que ele tá trabalhando também Olha, se liga só, né? Só que eu tô falando aqui, ó Tudo lançamento, né, ô Pitbull? Oi? Esse aqui? É Olha, se liga aí E tem esse gravo aqui que a gente vai fazer um teste Ou com esse, ainda hoje, ó Se liga aí Ed, um tweet Bora, Ed Trabalhe Deixa eu abrir logo aqui, galera O outro Rad Power Vamos ao vinho Olha o bichão Bichão bonitão Galera, se liga aí Como é a bobina desse alto-falante É desse mesmo jeitezinho aqui Que vocês tão vendo aqui Tá queimado não isso aqui, tá bom? Eu tô mostrando pra vocês Olha aí Como é que é? O bichão aqui E aí, galera, a visão Ui, quase que é Os Rad Power Aí, ó As Vulcanos Aí o que acontece No Pitbull Ele não tá Ainda com 405 aqui Tá em falta Entendeu? Isso aqui Só tá lá na distribuidora De lá De Maceió E a gente tá aqui em Pilar Aí, infelizmente, vai ficar faltando um Mas quando eu chegar em Maceió Eu não sei hoje, né? Aí a gente vai comprar aqui O que tá faltando Se chegar Se tiver lá, tá bom? Então é isso aí, ó Pega a visão aí, Edson Vamos montar aqui E vamos ver como é que vai ficar Vou dar os corta-letras Certinho O processador Esse vídeo Eu não ia mostrar tocando, não Mas a gente acabou adaptando Algumas coisas aqui Porque vem o aparelho aqui ainda, entendeu? Mas pra não ficar muito longo o vídeo Ou até mesmo vai escurecer aqui Já é quatro horas O que que a gente fez? Puxou de lá E vamos voltar pra tocar Senão a gente não toca hoje Mas galera A gente vai tirar aqui O som Porque senão ia quebrar a vitrine toda aqui, ó Aí é prejuízo Sair no lucro Pra cair no prejuízo O que é, ali? Aí, tá bom? Nos corta certinho Já dei os corta Agora eu vou mexer no gráfico Bota lá, Edson Deu, Edson Banana 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 Nãoourage Não A CIDADE NO BRASIL 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 DA ESPONTÁRIO A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Então é o seguinte Vocês deixam na descrição desse vídeo aí Os nomes das músicas que você quer que a gente teste aqui na Saveira Porque sábado a gente está indo aí para uma parada aí E vamos botar um bocado de música Vamos botar umas 20 músicas para tocar aí E o salve, estou esquecido não do salve de vocês o pessoal Vá, diga aí qual salve aí tem salve O próximo vai ter o salve É, pronto, ele está encarregado aí para pegar o salve aí Tem algumas galerinha aí, tá bom? Mas não esquecendo já, não esquecendo Primeira mão, Naja Ó a Naja Naja ajudou muito aí, tá bom? Pitbull aí Está toda a parceria aí Que a gente se juntou para montar o som da Saveira aí Porque é o seguinte Era um grave, um médio, um drive e um tweeter Aí não Vamos dobrar esse som Então saiu esse som aí e o grave está do caralho, velho Pronto, está com mais grave do que o meu som, cara É, isso mesmo Vamos embora, bota a última música aí Isso? Ah, isso sim é grave Vamos, vai dar Amplificadores Sound Digital É, graça demais Spider Autopalandista Vamos, 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 vamos Carreta Treme 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 Você partiu meu coração Vamos, vamos, vamos ¡Vamos, vamos! Música Helder, essa é pra você. Manda aí, vai. Helder, você já mamou um ovo sem babar o outro? Oh Helder, oh Helder, oh Helder, essa foi pra você, Helder, ei, tu lasco.